Bom dia, meu povo! 6 horas da manhã e eu tô indo para o Rancho da Paz passar o final de semana lá. É sábado hoje. Vou ficar hoje e amanhã lá e eu vou estar gravando algum pedacinho lá para vocês. Não garanto que eu vou gravar tudo porque fica muito longo o vídeo. Gente, eu tô descendo lá no rio. Vou lá dar uma pescada. Vou um pouco na beira do rio pescar. Pescar não, eu vou ficar só olhando. Jaime vai pescar e eu vou ficar olhando. O alho que eu tô passando aqui é um roçal de alho. Uma roça de alho. Tudo nascendo. Esse aqui tá nascendo ainda. O mês de novembro é a colheita. Nós estamos em agosto. Dia 5 de agosto. E em novembro que é a colheita do alho. Então a gente tá indo dar uma pescada. Cá está eu aqui, né? Contemplando a natureza. O Jaime se mandou na frente e eu fiquei. E, gente, ele tem uma mania de se esconder, sabe? Atrás das árvores, me dá um susto. E eu tenho que tá me cuidando, né? Porque ele é desses. Ele é desse se esconder. Me dá um sustão assim que ele sabe que eu tenho medo de ficar sozinha. Tá eu aqui. Euzinha. 100% eu. Aqui nessa linda natureza. Vocês aguardem que vai ter... Vai ter muitas aventuras aqui nesse mato. E eu estou aqui, ó, bem sozinha. Aqui no meio do mato. Tô morrendo de medo. Mas eu tenho meus guardiões aqui, ó. Olha aqui meus guardiões. Eu tenho o piloto e tenho o pitoco ali. E a minha cachorrinha. Mas eu tô aqui com medo por causa que... Olha como é que tá aqui, ó. No mato. Ó, um breu. E o rio tá ali. E eu tô aqui curtindo natureza. Mas eu tô com medo de ficar aqui. Porque é o matão que tem aqui, ó. Pode ter um leão pardo aí pra cima. Uma capivara. Um porco espinho. Um porco do mato. Um porco javali. Ai! Ai! Que susto! Ixi, Maria! Meu Deus do céu! Agora você não tá mais sozinho. O Jaimão chegou pé por pé. Aqui atrás me deu um sustão. Eita! Ai, ai! Eu tava sozinha aqui. Mas aí o Jaimão apareceu. Que eu tinha ido lá pro meio da moto. Fiquei aqui. A gente tava com medo. Ainda bem que ele apareceu. Mas então agora... Tô acompanhada. Olha isso. Mas que eu tava com medo. Eu tava. O que você achou? Nós, sem querer, estamos de vermelho, ó. Olha as cachorras. Olha as cachorras. Um cachorro e outro cachorro. Olha as três cachorras. Olha isso. Nós somos o Noé. A gente é o Noé. Cheio de animais ao redor. Olha aqui, ó. Um quer me abraçar, o outro quer me abraçar. Quem não sabe... Daí a gente tá... Cheio no matão, né? Olha. Olha, dá confiança. Nossa senhora, olha. 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 Aí o piloto, o lobo e o pitoco. E a pio. A piozinha tá ali, ó. Olha que pequenininha que ela é. Olha que pequenininha. Chega. Ah, meu dedo. Olha que pequenininha que a gente tem uma rede armada bem nova. O homem não tirou aquela redonda, ele estando para cá. Gente, eu tava aí eu vindo aqui e de repente eu me deparei com isso daqui. Olha como é linda a natureza. É ou não é linda a natureza? Meu Deus, eu sou fascinada, eu sou apaixonada em ver essas formiguinhas trabalhadeiras. Gente, é domingo. Domingo não. É um sábado e elas estão trabalhando. Elas não estão nem aí se é final de semana. Elas trabalham sem parar. Olha se não é linda, gente. Parece umas BR. Olha o carreirão que elas fazem, aí. Olha isso. Olha. Não é perfeito? Meu Deus, eu acho coisa mais linda. A gente andando assim na natureza se depara com isso aqui. Nossa. Não tem. Não tem pra ninguém. A gente se apaixona por ver isso. Ó. E vai indo, né? E vai indo, e vai indo, e vai indo, e vai indo, e vai indo até chegar na casa. Agora tô aqui sozinha, né? Deu já e me fui pescar, tá na canoa, lá no ordento do rio, e eu tô aqui. Tô aqui curtindo a natureza, vou ficar um pouco aqui. Sentar e ficar aqui escutando os pássaros, e vou ficar aqui na natureza curtindo, né? Se cuidando, né? De cobra, medo de bicho também, né? Mas, olha como é que tá aqui, ó. É um mato só. É, olha. Vocês acham bonito o bambu? Olha aqui um taquarau. Quer dizer, isso que nem é bambu, é taquara. Taquarau. E então, né? O Jaime tá pescando lá na canoa, lá. Lá, tava vendo um pontinho vermelho, é o Jaime que ela pescando. Tá só esse cachorro aqui na Bairro Rio. Mas vai ficar só mais um pouco, e daí eu vou voltar lá pro rancho, né? É sábado à tarde. E vou lá, ficar um pouco descansando, né? Descansar na rede. Ai, gente, já cansei. Subiu o morro a pique. E aí, a minha cachorra e os cachorrinhos, os cachorrões. Estamos chegando aqui no Rancho da Paz. E olha como é que tá meu rancho. Agora eu vou descansar, gente. Eu vou deitar na rede. E vou descansar aqui um pouco, né? Porque é de tarde. E sei lá mais o que eu vou fazer, gente. Se não me der preguiça, eu vou gravar mais. Se não der, eu não gravo mais. Aí grava amanhã. E a cachorra piorrinha é inseparável. Ela fica o tempo todo junto comigo. Domingo de manhã cedinho. Seis e meia da manhã e eu já tô acordada aqui no Rancho da Paz. Tô aqui contemplando a natureza. Vou fazer esse fogo, né? Fazer esse fogo não. Tá feito fogo já, né? Vou esperar esquentar a água. E vou tá passando um café, né? Bem cedinho aqui. Eu tô aqui curtindo, gente. Olha essa aceração. Olha essa aceração. Chega a tá chovendo aqui em cima do Rancho. Chega a pingar. As árvores pingam. Parece que tá chovendo. E não tá não, gente. É só aceração. E eu tô aqui. Olha só. Olha que paisagem. Não, olha só. Tá escuro até por causa dessa aceração. Olha isso daqui. Isso aqui não é chuva não, gente. É aceração. É perto do rio, né? Dei danice. Fica até meio dia quase assim. E um frio, um frio, um frio de lascar. Não tem noção. É só os fortes pra aguentar mesmo. Mas, enfim. Tô só eu aqui. A minha irmã tá na barraca. Já a gente tá pescando. E eu tô aqui, gente. Agora eu vou passar café. Né? E vocês vêm aqui comigo. Me acompanhem no meu café. É hora de tomar um gole, né? De café. Porque tá na hora já, né? Passei meu cafezinho. Agora tô tomando aqui um cafezinho. Vou fazer uma mistura aqui. Bem saudável. E já mostro pra vocês. Ó, tô fazendo aqui um... Um pãozinho de frigideira integral. De aveia com ovo, cenoura e banana. Hum? Aqui tá a massa que eu fiz, né? Aqui tá na frigideira. Deixa eu tampar aqui. E vou mostrar um feitinho. E aqui tá o feito. Olha lá. Olha lá. Como é que ficou? Agora sim. Tomar um cafezinho com mistura com o meu bolinho de frigideira que eu fiz. Integral e bem saudável. Gente, é hora do almoço. Domingo. E tamo nós aqui. Né? Com a galera aqui. Com os convidados que vieram visitar nós aqui no rancho. E vamos almoçar tranquilo aqui. Olha que tá uma galera aqui. Uns conhecidos. Uns amigos. Uns pessoas que eu não conheço. Estão aqui hoje. E vamos almoçar aqui. E depois mais. Vamos se mandar pra casa, gente. Voltando pra casa, né? Já é de tardinha, já. As visitas já vieram na frente e agora tá só nós indo atrás. Chegando já, gente. Tá anoitecendo já. Saímos no sábado, no amanhecer. Seis da manhã. E tamo chegando seis da tarde. No domingo, gente. No entardecer. No... No pôr do sol. E foi um final de semana maravilhoso. Muito gostoso. E eu espero que vocês tenham gostado desse meu vídeo do passado final de semana comigo. E um abraço a todos. E fiquem todos com Deus. Tchau. Tchau.